Com a necessidade do uso frequente das máscaras de proteção contra o coronavírus surgiram casos de pessoas que desenvolveram ou agravaram alergias na pele Mas como evitar essas irritações no rosto? Veja na reportagem Lilian percebeu que a pele do rosto estava muito áspera e espinhas surgiram nos últimos dias Incomodada, resolveu procurar a ajuda de um dermatologista que acabou suspendendo o uso de vários produtos de beleza para ver se a irritação na pele sumia Esse final de semana eu não utilizei máscara porque eu não saí de casa E aí eu percebi que minha pele nesses dois dias ficou outra Eu não utilizei protetor com base, eu utilizei sem base e não utilizei a máscara Então assim, a pele respirou Já o problema da alívia com a máscara foi um pouco mais severo A marca da ferida ainda está no rosto mesmo depois do tratamento A médica disse que poderia ser a máscara a causa, mas que não tinha como afirmar Ela me passou um antibiótico, eu já terminei o tratamento com antibiótico Mas ainda não cicatrizou completamente Essa dermatologista afirma que as máscaras realmente podem causar problemas na pele pelo abafamento na região ou até mesmo atrito E essas lesões, elas podem ser tanto de uma irritação direta da máscara quanto também favorecer o surgimento de outras dermatoses como por exemplo as espinhas, a acne, a dermatite seborreica, piora da rosácea E para evitar as espinhas, alergia ou qualquer outro tipo de problema na pele do rosto A especialista indica que as pessoas façam uso das máscaras de algodão A fibra natural do tecido não provoca tantas irritações Tomar cuidado com relação à limpeza da pele, à hidratação adequada Usar hidratantes que não sejam oleosos, mas que ajudam a proteger também a barreira da pele E no caso, se não houver melhora, realmente procurar o auxílio, um especialista, um dermatologista Michele ainda alerta que a lavagem das máscaras deve ser feita da maneira correta Que se utilize água sanitária e depois lave com sabão neutro Evitar por exemplo sabões como sabão em pó, que às vezes pode ficar resíduo na máscara E algumas pessoas desenvolvem realmente dermatite de contato a esse sabão Então, enxaguar bem, utilizar sabões neutros e lembrar de secar e também depois fazer, né Passar essa máscara antes de usar Então, se inscreva no canal